Música Nesta segunda-feira, dia 30 de abril, viemos até a Estação Experimental Agronômica da URGS Acompanhar algumas oficinas que fazem parte do 19º Encontro Regional de Estudantes de Agronomia do Sul Organizado pela FEAB, Federação de Estudantes de Agronomia, o encontro tem como temática da Universidade ao Campo A necessidade de uma juventude protagonista como agente da mudança A gente chegou nesse 19º Encontro, organizado pela FEAB, que é a Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil Da Escola de Porto Alegre, da URGS Esse então veio com o tema da Universidade ao Campo, a necessidade de uma juventude protagonista como agente de mudança É importante a gente ter essa troca e garantir que o máximo de escolas aqui da região sul participe do EREA Porque o EREA é um dos espaços de organização da FEAB É onde a gente consegue se reunir com todas as escolas de agronomia E conseguir discutir quais são os problemas que as nossas universidades enfrentam aqui na região Então o EREA acaba sendo um espaço de troca e também da gente conseguir tirar alguns encaminhamentos De como que a federação aqui na região sul vai se colocar à frente E aí essas coisas que acontecem no meio universitário e também no meio da nossa profissão Tem um seminário de construção do EREA, assim como tem o CONEA, que é o Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia Que é a entidade máxima, assim, onde vai o Brasil inteiro, até da América Latina É no CONEA que a gente escolhe onde vai ser o evento, quem que vai fazer o que Os temas do EREA em si a gente selecionou tudo no seminário de construção, que foi no ano passado É o segundo encontro regional da FEAB que a gente participa, explicando assim A federação é da Estudante de Agronomia e ela se divide nacionalmente na região sul E aí anualmente a gente tem os encontros regionais e eu já também participei dos nacionais Os jovens estudantes nesse encontro regional pediram que abordasse uma questão Que é uma questão muito candente dentro da realidade nacional Que é o jovem nesse mundo em transformação E nesse mundo em transformação, esse jovem, as suas angústias dentro da universidade Com a universidade e para o Brasil E esse jovem quer debater as alternativas que existem a esse agronegócio Ou dentro de uma agricultura onde se possa ter múltiplas diversidades E construir uma nova saída Isso foi colocado de manhã para eles Por isso aqui existe não só estudantes da área de Agronomia Existe da área ambiental, existe de medicina, existe de outras áreas de letras E isso é aquela multidisciplinaridade que a URGS sempre pauta, incentiva e estimula Eu sou da medicina e eu fui convidada pela minha prima, que é da agronomia Participa da FEAB, do VAIA também E eu tenho bastante interesse, assim, tanto pelas plantas e pela natureza de modo geral Como com algumas áreas mais específicas da agronomia Principalmente agora eu estava tendo uma oficina de punks, né Plantas alimentícias não convencionais, que é uma coisa muito legal Que a gente não costuma ver em lugar nenhum Eu acho que até na faculdade de agronomia também não se vê muito E plantas medicinais também, que é uma coisa que me atrai bastante Eu participei um pouco da oficina de compostagem Feita pelos companheiros de Floripa Onde eles trouxeram bastante dicas, assim Que às vezes quando a gente faz uma composteira A gente fica cheio de dúvidas e alguns receios Então uma companhia aquela dali foi bem positiva, assim Essa é uma oficina de compostagem A compostagem é uma ferramenta para a gestão dos resíduos sólidos orgânicos Então esse método de compostagem pode ser usado para resto de comida Para cepilho, que é poda de árvore triturada Pode ser para serragem, para maravalha, para resíduos de jardinagem E a partir disso a gente faz um processo de decomposição Várias transformações fisico-químicas e biológicas Que vão nos resultar num adubo, num composto de alto valor biológico Tem sido muito bom, assim, na verdade Tem sido um espaço de construção de todos os estudantes É um evento, né? É bom frisar sempre que é um evento organizado por estudantes para estudantes O evento está sendo bem positivo porque a gente tem um número bem expressivo de calouros Que estão tendo o primeiro contato com a FEAB, com a Federação dos Estudantes de Agronomia Aqui dentro do EREA Então garantir para eles que esse espaço seja acolhedor E que eles consigam compreender a importância da FEAB E por que a gente se organiza quanto federação Para nós já é um saldo muito positivo, né? A gente conseguir garantir que a nossa federação cresça E consiga se fortalecer nas universidades que aqui estão presentes E eu acho que é muito importante esses eventos interdisciplinares E esse, o EREA principalmente Porque a formação na universidade não é só o ensino Também não é só a pesquisa que a gente faz ali A extensão faz parte do tripé E aqui a gente vê muitas outras coisas, muitas realidades diferentes A gente conversa com pessoas diferentes de outros lugares, de outras faculdades Tu troca muitas experiências Eu acho que na formação de qualquer curso, de qualquer pessoa isso é importante Tu ter contato com outras realidades, tu ter contato com outras histórias Tu não ficar só preso no ambiente da universidade, né? E aqui tem muito disso, muito, muito, muito A gente tem muito, muito, muito boa